Gente, eu tenho que confessar o negócio é o seguinte, hoje eu tô aqui pra mais um vídeo de All Star Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve, mano, eu vou fazer uma live de Blocks Fruit mais à noite Acho que por volta das 18, vai ter livezinha lá, demorou? E, mano, é o seguinte, meu canal de live tá aí na descrição, meus outros canais também E o que eu quero dizer, o que eu quero com o vídeo de hoje, mano? Birolaves aqui é o seguinte, mano, hoje eu tô com um personagem Que eu posso dizer que é o personagem que eu tava mais ansioso, mais ansioso de todos pra testar Porque, mano, eu sou fã desse cara, esse cara pra mim é uma lenda viva É um cara maravilhoso Jiraiya, Jiraiya, nosso querido Sábio Tarado, nosso Jiraiya, porque meu amigo do céu, cara, meu amigo Eu quero ver se ele é bom, mano, essa aqui é a tru Quero ver o que fizeram com ele, quero ver as habilidades dele A gente tá aqui pra fazer o showcase do Jiraiya Hoje a gente tá virado no Jiraiya, pronto pra atacar Não se preocupe com você Mano, quem já viu a música do Yudi virado no Jiraiya? Ó, ele tem aquele novo sistema de... De... de target, tá ligado? De acertar os personagens Mano, eu vou colocar ele aqui, véi Vou colocar ele aqui, vou ver o que ele vai fazer Bom, girar em campo 130 de ataque 4.8 de speed 21 de range Próximo upgrade dele Dá 110 de dano e não muda mais nada Mano, ele tem esse novo target Mano, se eu não me engano ele dá... ele... tipo assim... é... ele joga e dá dano nessa área, entendeu? Vamos ver se o personagem que chegar aqui já vai tomar ali do dano ou se tem que vir até aqui, tá ligado? Aí se vir aqui pega no de trás, vamos ver qual é que vai ser, ó... Ele já alcançou ali onde pegaria o... Range, o outro vai dar o... acho que o time certinho ali em cima... Não, não deu Isso é um jutsu de fogo? Nossa, ele faz o sinal de mão e usa jutsu mano, que doideira Tá, vou colocar a bombinha ali já, já, ó... Colocar ela bem no canto Tem que ver quando passar uns personagens com mais velocidade ali, umas tropas e tal, vamos ver Vamos ver, acho que agora... não, agora eles estão mais próximos, ó... agora tá mais próximo Vamos ver se vai pegar nesse que tá aqui atrás Pegou, é isso mesmo, rapaziada Viu? Esse é o novo estilo de... de target que... de... de... pra poder acertar Que doideira, mano, doideirinha Da hora, 130, mano, acho que ele tanca bem aqui No Naruto, yeah Provavelmente, mano, ele vai entrar no modo Senin, cara Provavelmente E, mano, olha como ele tá bem feitinho, olha o cabelo dele, cara Eu quero dar... quero dar upgrade pra eu saber o que que... o que que vai acontecer no próximo upgrade É que se bem que agora não vai fazer tanta diferença, porque, mano, os personagens, tipo as tropas que tão vindo ali, já tem a quantidade de vida que ele tanca, tá ligado? Então eu vou upar a Buma Isso olha que doideira, mano Isso é muito da hora... ah, tá, ele tá vindo um poderoso Eu vou ter que... atualizar Pronto, atualizei por causa do poderoso ali Bom, o próximo... ele aumenta mais 5 de rage, 120 de damage Mano, o bom é que é um danozinho... é um danozinho em área, rapaziada É um danozinho em área, não é aquelas coisas, mas, mano, dá na... dá nessa área que, tipo, não é uma área tão grande Mas, se tiver aglomerado ali, tipo, dá um diferencial Cara, acho que eu vou colocar outro Vou colocar outro, que Deus dois se ajuda Que gracinha Dois girainha Eles ainda tão level 1 O Tio Toys ainda não upou eles Mas, pelo que eu tô vendo, eles não são personagens caros, tá? Eles não são personagens que, mano, você vai gastar uma verba aí pra ter eles Ó, já vai dar pra dar upgrade aqui E, bom, a gente já vai colocar ali no 500 Aqui aumentou mais 5 O próximo, ele vai aumentar mais 15 de range Vai dar mais 500 de dano E vai dar energia condensada Que eu quero ver qual que seria o ataque, né? Porque eles colocam meio que um nome fictício Vamos dizer por assim pra poder É... pra poder tá aqui no jogo E não ter nenhum tipo de copyright Enquanto isso, eu vou colocar a Bulma aqui, velho Vai dar um pouquinho de grana, já ajuda Nossa, se desse... É, não deu, tá? Vamos lá, 1300 Ok, ele já mudou Quero ver qual que vai ser o... Ah, é o Hazen... Tá, e o range continua a mesma coisa Ele só ganhou o Hazunga Hazunga Eu tô brincando, tá, gente? É o Hazunga, tá? Eu falo isso porque as vezes o pessoal leva na... Nossa, mas cara... O bicho ali tá só no Hazunguinho Num Hazungan Caramba, mano, o Jiraya, mano... Jiraya, Jiraya é... Extraordinário, né, cara? Bom, 1500 Vamos dar o próximo upgrade Se ele já vai pegar lá na barra O próximo é o Guzzer Will 1500 Tem mais upgrade depois desse? Deixa eu ver... Tem mais dois Se tiver... Ou é esse... Ou é esse... Ou no máximo tem mais outro Mas eu quero ver qual que vai ser a habilidade dele, mano Ele ganha 1000 de dano Agora ele tá atualmente 4.8 de SP ataque E 1460 de damage Vou colocar outra bomba E vou terminar de upar ela, pronto Agora sim Vou upar esse Jiraya aqui pra ele não ficar triste Mano, ele vai matar o boss com um... Tipo, mano... Isso é imoral, tá ligado? Na época que eu tava Tipo, não tinha os personagens assim, mano Se eu pego o Jiraya hoje em dia eu chego longe, mano Longezaço Porque ele é um personagem que segura bem Até tipo assim, entre aspas, né? Mas você consegue... Level... Sem dar nenhum tipo de up dele Mas depois quando você... Opa, mano, o bicho brilha, ó... 1500 Tem mais um, como eu falei pra vocês Agora vai mudar o ataque dele É tipo um... Mano, eu não lembro o Jiraya com esse ataque, véi Tá, mais um de 1500 só pra aumentar o dano Ahn... 3960 Level 1 4.8 91 de range Mano, ele tem um range muito grande Isso daí eu não vou negar Mas eu não sei se tipo assim Era o que eu esperava do Jiraya, tá ligado? Eu esperava algo a mais Não sei, mano Não sei se... Se isso é coisa da minha cabeça Mano, isso aí eu já... Já não sei, rapaziada Não sei, mano Quero que vocês comentem aí o que vocês acharam Do nosso... Nossa, pegou ali no... Ah, mas nesse... Nesse outro aqui não pega Então pelo menos aí eu tiro a... A prova de fogo Tá, vamos lá Vamos ver quanto de dano ele vai dar Shinzo... 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 11.880 Isso... Level 1 Tá, rapaziada? Levelzinho 1 Mano, eu quero colocar um aqui mais distante Só pra ver ele indo lá na frente, mano Quero ver como é que vai ser essa animação Tá, ainda não chega Então eu vou colocar aqui, ó Encostadinho 5.000 de money Dá quase pra deixar ele no último Não, vai ficar faltando mais uma É... Aí seria uns... 6.500 Pra deixar ele no máximo, mais ou menos Eu quero ver ele voando inteiro, mano Cara, mano Diferente, tá ligado? Mas... É que nem eu disse Eu não sei se era o que eu... O que eu esperava, tá ligado? Não sei se... Se era o que eu tava buscando Se era o que eu imaginava Sei lá Tipo, acho que... Porque eu tava com outra expectativa na cabeça Mas tipo assim, ele não é um personagem ruim Eu acho que atualmente tem melhores Dos que foram adicionados Como eu disse, não acho que ele seja ruim Acho que tem melhores Mas aí a gente tá pra buscar, né mano Todos aí, tá ligado? Inveja 2 Toys é que tem todos, né? Não, invejar também não, né? Porque, mano Inveja é uma coisa ruim Então a gente... A gente se inspira Inspiração Deixa eu trazer minha inspiração agora Vou colocar... Mano O... O bom é que ele é um personagem barato, tá ligado? Isso que é o bom O Jirai é um personagem barato, rapaziada Barato Então... Já vamos dar mais Shinzo aqui Só um milhão de dano, mano, ó Eles nem saem ali da aldeia do som, mano Mas, mano, é um dano muito interessante Com um alcance bem interessante Esse aqui que eu coloquei aqui Mais no meio É... Ele quase pegou o mapa inteiro aqui Vocês podem ver quase, ó Aqui pegou no final Mano, aqui só faltou esse pedacinho Pra pegar inteiro Só isso Só foi isso que faltou Só aquilo ali, mano Só aquele pedacinho, mano Só aquele pedacinho, mano Tá, eles não vão... Não... Mano, não acaba de desaparecer É... Tropa... Caramba, mano Que da hora, velho Que da hora É... Eu gostei Achei da hora E, mano Se você também curtiu Não se esquece de deixar aquele like Se inscreve no canal Tamo junto Comenta o que vocês acharam O vídeo vai É nóis Valeu, tchau VAMOS!